Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje pra mais um review literário Com esses cabelos loucos meus Se eu resolver logo essa porra Enfim, estou aqui para falar de um conto chamado Ao som de uma canção de amor, você sangrava Que é do meu querido Eduardo Cassi De quem eu sou muito fã e tenho o privilégio de ser amigo também Ele tem a série Tempos de Sangue Em que é uma história, é uma série de cinco livros Se eu não me engano, cinco ou seis? Acho que cinco Apesar de ele não falar a palavra vampiro em nenhum momento Que ele chama de imortais É uma história de vampiro Muito legal, muito perto daquela sensação boa da Anne Rice E o que ele fez? Além dos cinco livros, ele solta contos Porque como você tem diversos imortais no mundo Ele solta contos de vez em quando Pra falar de um, de outro, características E é legal que os contos não são sempre na mesma batida No mesmo formato Cada conto é de um jeito Esse conto, particularmente, fala do Diodorus Obviamente me chamou a atenção pra ler Porque ele é um ateniense Nasceu em 431 a.C. Que, cara, o conto todo é em primeira pessoa Normalmente, os contos, as coisas dele são todos em primeira pessoa É muito legal, por exemplo, que ele fala assim Tipo, ah, 431 a.C. Que eu nem conheci Não sei se ele existiu Ou se só foi um cara que morreu como um bandido moribundo Então assim, ele tem esses detalhes históricos Ele faz pesquisas históricas que são muito boas Particularmente esse conto Ele me chamou a atenção Porque ele é um conto com um lado só É só o personagem de Diodorus falando Então tem hora que ele reage Ah, porque eu fiz tal coisa Não, você não precisa fazer isso Você não precisa xingar desse jeito, sabe? Ou, ah, eu adoro quando eu vejo um sorriso no seu rosto Seu sorriso continua bela Então é muito legal Que ele conta, tipo, só a visão do Diodorus, né? Ele, assim, coisa assim 9 páginas a 4 Não sei como é que vai ficar o e-book Mais ou menos 9 páginas a 4 Ele conta muito da história Você termina de ler o que ele conta E fala, caralho, eu conheço esse personagem Que é uma das habilidades que o Ed tem Que eu gosto muito, assim A capacidade descritiva dele é muito sucinta Não precisa de muitos detalhes Que nem, eu sei que eu conheço já esse personagem Agora por causa do conto Ao mesmo tempo que Eu não sei exatamente como é que é a aparência dele Entendeu? Tem coisas, dicas de como que é a aparência Mas você fica meio que livre pra imaginar Ou seja, a parte importante do personagem Que é a cabeça dele Fica muito clara Fica muito, muito bem feita Assim, apesar de ser um conto curto Pode ser até meio chocante pra alguns, né? Porque tem hora que ele usa metáforas lindas Do tipo, ele fala que ele consegue satisfazer uma mulher Porque ele sabe tocar bem a lira Então ele dedilha bem a lira Então dá pra imaginar o que ele faz E as outras horas ele é extremamente escatológico, né? Tipo, ah, me gorfei e caguei com um neném Então assim, é uma linguagem muito livre É uma linha de contista Que é interessante de ver Porque é uma linha de contista que beira o cronista O cronista, ele tem muito essa linha livre Essa linha de colocar do jeito que é Sem uma estrutura muito fixa Que nem esse conto Ele tem parágrafos perdidos Do tipo, você consegue olhar aquilo e falar Ah, deve ter passado um pouco de tempo aqui Ou, ah, ele tá mudando de assunto Coisas desse tipo Mas é muito livre Não tem uma estrutura E isso torna gostoso de ler Nós leitores leicos A gente tem essa coisa de Essa identidade, né? A gente cria essa identidade Quando uma história, um conto Ele é narrado de uma maneira próxima Da que a gente fala Como ele é tudo feito em primeira pessoa Passa muito essa impressão De que você tá efetivamente conversando com ele Que você é a pessoa com a qual ele tá falando Eu me senti eu numa cadeira Tomando um vinho Enquanto ele falava Ele conta a história dele, né? Um outro ponto interessante É que como ele é ateniense Ele tem a parte mitológica muito grande, né? Ele fala da pessoa que transformou ele E o imortal que transformou ele Diz que ele foi transformado por um deus Então fica muito subjetivo essa questão De tipo, existem deuses ou não? Porque o Diodorus, ele fala Tipo, eu nunca vi nenhum Mas o meu mestre, o meu criador Falou que foi criado por um deus E eu acredito nele Então, teoricamente, existem deuses, né? E ele faz algumas ligações Alguns jogos de palavra Que fazem muito sentido Que nem quando ele menciona Num certo momento A questão do vampiro não aguentar a luz solar, né? Morrer pela luz solar Ele menciona o poder de Helios Helios fez o trabalho dele Ao eliminar o vampiro, sabe? Coisas assim Então, vale a pena dar essa lida É uma leitura rápida Sem brincadeira Eu devo ter lido em 20 minutos Meia hora É conto Conto é maravilhoso por causa disso É uma coisa de uma sentada Você sentou ali Tipo, pô Até vou fazer um cocôzinho Eu vou fazer um cocôzinho E você lê um conto No período de um cocôzinho Você não vai ler contos todo dia Senão você vai ter uma hemorronda Mas tudo bem Fica essa dica de leitura E que sirva de introdução Já não é a primeira resenha de conto Que eu faço aqui Vocês sabem pela outra resenha E eu tô reafirmando agora O valor que eu vejo em contos Até por essa questão de crise É uma leitura barata É uma coisa que custa R$1,99 Custa, puta Você vai pagar no máximo R$3 Num conto, sabe? Então, assim É um valor pequeno Em vez de ficar no Watchpad Vendo de gente Que não tem nem revisão o texto Só pra falar que tá lendo bastante Ou pega alguns contistas Pega contistas da Amazon Eu não mencionei Mas o Ed Ele publica esses contos Através da Editora Draco Que é Puta, eu sou fã de carteirinha Tá ligado? Um dos motivos é esse Eu gosto da editora Eu gosto dos escritores Antes da gente começar a produzir esses vídeos Vocês entraram lá no site Tem alguns bons reviews Bons de quantidade, né? Cabe a vocês julgar se tá legal ou não Mas tem bons reviews De livros deles Inclusive dois Dessa série Tempo de Sangue Que eu tava lendo E eu resenhei Inclusive, se eu não me engano É o segundo deles Que chama Deuses Esquecidos E tem muita parte de mitologia Uma coisa que Tá da hora Acho que assim A única coisa negativa Não é nem bem negativa Mas é a questão assim É uma estrutura de conto Então O aprofundamento Ele é rápido Ele é preciso E ele é pontual Você não espere ver Descrições de mundo Você não espere ver Ah, combates acontecendo Ah, tal coisa Meu, tem alguns diálogos Algumas coisas acontecendo É uma historinha fechada É meio que uma fábula Quase, né? Eu acho que Daria pra gente fazer Esse contrapartido Tem muitos contos Que são as fábulas modernas Aquela história pontual Direcionada Tipo Não importa Da onde o personagem veio E não importa Pra onde o personagem vai Então Fica aqui a minha dica De leitura Entrem lá O link vai tá Na descrição E não deixem De deixar o seu comentário Não deixem De deixar o seu like Que faz bastante diferença Pra gente Se inscreva no canal A gente tem Bastante gameplay aqui Ao mesmo tempo De que eu Conforme assim O que tá dentro Da minha capacidade de leitura Eu vou lendo E trazendo mais reviews Pra vocês Como sempre assim Se alguém tiver alguma dica Se alguém tiver algum desejo Que eu analise Algum conto Analise alguma obra Pô Deixa o seu comentário Né? Deixa o seu comentário Manda pra mim O audiobook Ou se for um conto Eu posso até comprar Pra ajudar o autor Principalmente se forem Autores brasileiros Eu estou totalmente A favor de valorizar A literatura nacional Beleza gente? Fica aqui O meu review Desse conto Só pra registro Realmente Tem uma canção E a pessoa está sangrando É bem legal Um beijão pra vocês E até a próxima